Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, eu sou a Anôncio Loto e hoje, atendendo pedidos, eu vou ensinar vocês a prepararem o molho da francesinha, que é um prato físico de Portugal, daqui do Porto. É uma delícia, é um molho que faz toda a diferença nessa iguaria portuguesa. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e acerta o sininho para receber minhas publicações. Bora lá ver o vídeo para ver como eu preparo essa delícia. E quem comeu, diz que é o melhor molho que já comeu. Ok? Bora lá então ver o vídeo até o final. O primeiro passo para se fazer um delicioso molho de francesinha é pegar ossos bovino, eu estou usando também um pedaço de costela com carne, vou colocar na panela de pressão, um bocadinho de sal e vou deixar cozer até a carne se soltar do osso e o osso deixar todo o sabor neste caldo. Vou deixar assim. Agora eu tenho meia colher de sopa de manteiga numa panela, coloquei uma cebola média picadinha, seis dentinhos de alho picadinho, vou deixar ficar tudo transparente, bem transparente e vou acrescentar três quartos de xícara de chá e molho de tomate. Vou deixar ficar bem macio agora, eu vou colocar 25 ml de uísque. Gente, isso faz toda a diferença, mas pode ser cachaça também, mas o certo é uísque. Vou deixar evaporar todo o álcool do uísque, vai ficar só o sabor. Agora eu vou colocar 200 ml de cerveja e também vou deixar evaporar todo o álcool da cerveja. Tem que ficar assim. Quando chegar nesse ponto, eu vou colocar um cubinho de caldo de carne para deixar ainda mais saboroso e 700 ml do caldo que eu extraí da carne e dos ossos. Vou deixar isso ferver um pouco e vou colocar uma colher de sopa de picante. É o seguinte, quem não gosta não põe, mas é o que dá todo o sabor nesse molho. Agora eu vou bater isso tudo, vou passar com a varinha mágica. Quem não tem isso, bate no liquidificador até ficar bem fino, bem liso, até desfazer tudo. Agora eu vou coar esse molho para não sobrar nenhum pedacinho. Vou tirar todo o molho. Aí já saiu tudo. E agora eu vou espremer meio limãozinho. O limão dá uma diferença nesse molho. Fica maravilhoso. Vou também agora engrossar um pouco esse molho com maisena que eu dissolvi no caldo que eu extraí do osso. Tem que ser, gente. Ele fica assim, mas eu ainda vou pôr mais um pouquinho. Vou experimentar o sal. Está maravilhoso. E agora eu coloquei um pouco mais de maisena e ele chegou no ponto. Para dar brilho, nós colocamos meia colherinha de sobremesa de manteiga. E o molho está pronto, gente. Olha só. Depois do molho estar pronto, o meu está maravilhoso. Agora eu vou grelhar os bifinhos que já estavam temperados. Vou grelhar bem dos dois lados e vou grelhar também duas fatinhas de bacon que é para minha. Eu adoro com bacon. E o meu marido está cortando as fatias do pão de forma. É assim. Mostra a espessura. A espessura que você cortou. Pode ser mais grosso ou mais fino. E pode também comprar pão de forma fatiado. Gente, eu vou usar esse salsichão, mortadela. Os bifinhos já estão prontos. O fiambre, que aí no Brasil chama-se presunto. O ovo, eu não coloco por cima, eu coloco dentro. E vou começar a montar. Este prato, ele vai no forno. Eu coloco uma fatinha do pão e macho. A fatinha de fiambre, um pedacinho de queijo. Uma fatinha de salsichão. Uma de mortadela. E agora eu vou colocar os bifinhos. Vou colocar dois bifinhos, porque vai do meu marido. Agora eu vou colocar o ovo por cima. Ah, mas antes eu vou colocar um pedaço de queijo. Que é para grudar uma coisa na outra. Não é? Vou colocar queijo em cima. Agora eu vou colocar mais uma fatinha de salsichão. Queijo. Mortadela. Cada um coloca o que quiser. Tá? Vou colocar duas fatinhas de mortadela. Um pedacinho de queijo. E outra fatia do pão de forma. Agora nós vamos pegar queijo, mozarela fatiado. E vamos colocar assim. Nos lados. Gente, este prato é muito famoso aqui no Porto. Todo mundo adora. Mas o segredo é o molho. E já agora, quem gostar, aproveita, se inscreva, deixe o seu like. Olha só. Ficou todo coberto com o queijo. Agora eu vou levar no forno para derreter o queijo. E o meu molho. Já tirei a minha francesinha no forno. Já derreteu o queijo. Já dei uma leve tostada nela. E agora, com o molho muito quente, fervendo, vamos colocando por cima. Olha só. Tá até fritando. No prato. O prato tá muito quente. A gente coloca o molho. E há quem coloca batata frita do lado, junto com o molho. Nós não gostamos. Nós gostamos separadamente. E também o ovo, nós gostamos dentro. Olha que coisa maravilhosa. Agora a gente vai cortando, envolvendo isso com este molho. E é uma delícia. Vale a pena vocês fazerem e experimentarem. É um prato muito conhecido aqui em Portugal. E muito apreciado. E eu estou passando para vocês, carinosamente, as dicas de como deixar este molho maravilhoso. Então, vida, como é que está? Tá bom. Fala pra mim. Tá bom. Tá bom? Tá, né? Tá muito bom. Tá? E o molho? Ótimo. É? É uma foto da internet. Mas é assim que eles servem francesinha nos restaurantes aqui em Portugal. Mas eu gosto do jeito que eu faço. Gosto da minha francesinha. Pra mim, é a melhor de Portugal. Gente, olha, mais uma francesinha pronta. Essa é a minha. Façam, porque é maravilhoso. E quem não gostar de picante, não põe picante no molho. Mas o segredo deste molho é o picante. O sabor, o que faz toda a diferença. E agora, eu vou me deliciar com esta francesinha. Diz meu marido que é brasileirinha. E é mesmo. Vou experimentar. Gente, é assim. Esse molho que eu faço, fica uma delícia. E não dá trabalho. Vale a pena fazer. Tá muito quente. Tá mesmo muito quente. Gente, tá até saindo fumaça ali. Tão quente que está isso. Mas é deliciosa comer assim. Quem pode, não é? Eu não dou conta. Olha isso, gente. Olha a delícia. Olha a delícia mesmo. Tá muito quente. A sugestão do melhor molho de francesinha de Portugal. Façam porque vocês vão adorar. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus. Tchau.